Olá, nesta época do ano de férias e festas, muita gente aproveita para viajar de carro. A Polícia Rodoviária Federal costuma intensificar a fiscalização nas estradas e rodovias. É a Operação Fim de Ano. No NBR Entrevista, vamos começar com Henrique Fontenelle, coordenador de controle operacional da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar, como é que vai funcionar a operação de fim de ano? Pois bem, Luciana, no último dia 19, nós demos início à Operação Rodovida, que é uma operação que se realiza nos meses de dezembro e janeiro. Essa é a terceira edição dessa Operação Rodovida. Qual é o foco principal dessa operação? Ela é uma operação que se baseia exatamente nos 100 trechos mais críticos de todo o país. Com base no estudo do IPE, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nós fizemos um levantamento dos 100 trechos mais críticos de todo o país. Esses 100 trechos críticos foram levantados a partir de um modelo criado por esse instituto, que nos diz o seguinte, que aquele acidente sem vítimas, ele tem um peso 1. Um acidente com vítima, ele teria um peso 5. E um acidente com morte teria o peso 25. Esses parâmetros foram criados a partir do custo social de um acidente, dos valores que são gastos no atendimento de um acidente, nas pensões, às vezes vitalícias que geram aquele acidente. Então, da soma desses valores, você chega a um índice de gravidade desses pontos críticos em todo o país. Nesses 100 pontos críticos, os pontos mais críticos nesse levantamento ficaram em Santa Catarina e Minas Gerais. Mas são 100 pontos críticos de qualquer forma. Então, o foco da polícia vai ser nesses 100 trechos. E, é lógico, não deixando desguarnecido o restante de todo o país. A fiscalização será realizada da mesma forma em todo o restante do país. E os pontos são críticos em relação ao condutor ou à condição das estradas? Qual é a avaliação? Os pontos são críticos conforme esses parâmetros criados pelo IPEA. Então, na verdade, você vai ter trechos em que ele foi classificado como crítico porque tinha um alto índice de mortes. E você tem trechos também que foi classificado como crítico porque tem um número de acidentes muito além do normal que aquele trecho deveria ter. Então, o índice de gravidade, ele é interessante justamente por isso. Porque, às vezes, você tem um trecho que passa muito tempo sem ter acidentes naquele trecho. E, às vezes, você tem um acidente com um ônibus, que morrem 16 pessoas, e aí já classificaria aquele trecho como crítico. E, na verdade, a partir desse parâmetro não funciona assim. E qual é o efetivo que vai estar trabalhando na operação ultimundiana? O efetivo que vai estar direcionado para esses meses de dezembro e janeiro, que são meses reconhecidamente, inclusive pelo senso comum, como meses de elevado índice de acidentes e mortes, principalmente por conta das férias escolares, das festividades, o efetivo que vai estar envolvido nisso vão ser 7.500 policiais ou mais. Inspector, que tipo de equipamentos vão estar sendo usados durante essa operação? Pois bem, Luciana, a operação rodovida tem o foco principal no excesso de velocidade, na fiscalização motocicleta, na ultrapassagem e na embriaguez. Então, para cada uma dessas modalidades de infrações, a Polícia Rodoviária Federal fará uso de determinados tipos de equipamentos. Então, no caso da embriaguez, o etilômetro, nós investimos um alto montante de recursos na compra de novos equipamentos. Nós investimos também na compra de mais 130 radares de última geração para coibir o excesso de velocidade. Então, os nossos radares hoje são capazes de detectar o excesso de velocidade a 2 km antes, com antecedentes de 2 km. A fiscalização motocicletas, nós fiscalizaremos principalmente a utilização do capacete e toda a parte de iluminação do veículo. E também, somente a ultrapassagem que será feita de forma visual e com abordagem aos veículos. A ultrapassagem perigosa nas estradas, né? A ultrapassagem é um problema muito sério para a gente. Não só a ultrapassagem indevida, que é aquela realizada nos locais proibidos, mas principalmente as ultrapassagens em locais permitidos, mas que o condutor insiste em forçar aquela ultrapassagem. Às vezes, por desconhecimento da sua própria habilidade ou desconhecimento da capacidade, desconhecimento, inclusive, da potência do seu veículo. Ele acaba ultrapassando, tentando ultrapassar... Exatamente. Às vezes, um veículo longo, num trecho em aclive, e ele tenta ultrapassar aquele veículo, o condutor não consegue finalizar a manobra e acaba colidindo frontalmente. Um aspecto importante da colisão frontal é que ela corresponde a 3% dos nossos acidentes. Mas o mais incrível, Luciana, é que esses 3% são responsáveis por 32% das mortes. Então, é o que mais... Então, a colisão frontal, ela é decisiva para a redução dos acidentes. Nós precisamos coibir esse tipo de acidente para reduzir significativamente o número de mortes. E como é que está o Brasil nesse ranqueamento de acidentes de trânsito em relação ao mundo? O Brasil hoje, se eu não me engano, o Brasil é responsável por 3% dos acidentes do mundo. É um número bem significativo também. A OMS, a Organização das Nações Unidas, elas instituíram a década de redução do acidente. Então, de 2011 a 2020, o Brasil se comprometeu em reduzir em 50% o número de mortes. Então, o Brasil faz parte desse programa. É muito interessante ressaltar que o número de acidentes, o número de mortes já realmente salta aos olhos dos governantes. Então, a Operação Rodovida, um dos focos da Operação Rodovida é exatamente esse, a integração entre os governos, entre os órgãos, o Ministério da Justiça, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde. Então, realmente é um caso já de saúde pública e a PRF tem se imbuído em grande parcela desse objetivo de reduzir o número de acidentes. O senhor falou a Operação Rodovida, tem alguma diferença em relação à Operação de final de ano, tradicional? A Operação Rodovida, ela começa no dia 19 e vai até o dia 31 de janeiro. Ela recomeça, tem um pequeno intervalo, ela recomeça no dia 21 de fevereiro e vai até o dia 9 de março, que é o período de carnaval. A Operação Fim de Ano, o foco dela é mais específico. Ela vai exatamente ali no Natal e no Ano Novo, nos dias do Natal e nos dias do Ano Novo. Também tem um aspecto interessante, é que o Natal, ele acaba por ter um número de mortes maior do que no Ano Novo. E tem algum estudo que indique por quê? Tem, porque o Natal, ele é característico, ele é um feriado característico de família. Então, as pessoas costumam viajar todo mundo dentro do mesmo veículo. Teve um acidente no Piauí, que morreu a família inteira dentro do veículo. Então, tinham avós, tinham netos, tinham sobrinhos, uma família inteira morreu, perdeu a vida dentro de um acidente de trânsito. E todos se deslocando, inclusive, para as festividades natalinas. E você falou sobre ultrapassagens perigosas e embriaguez, também causa mortes nessa época? Embriaguez, ela é um dos fatores de maior, que mais contribuem para a ocorrência de acidentes e, consequentemente, das mortes no trânsito. Ela hoje é, se eu não me engano, a sexta ou sétima causa. A embriaguez, ela tem um aspecto interessante, porque ela costuma ser uma das primeiras causas dentro das cidades. Mas nas rodovias federais, ela perde um pouco no ranking, perdendo para a colisão frontal e para os outros tipos de acidente, as outras causas de acidente. Que tipo de cuidados o condutor deve ter na hora? Olha, esse ponto, quando a gente trata dos cuidados que o condutor precisa ter antes de viajar, ele é muito peculiar, porque a gente acaba falando de coisas que são do dia a dia. Então, na verdade, o que você precisa ter? Você precisa planejar a sua viagem. Planeje sua viagem, conheça o trajeto, não tome decisões repentinas, não tome decisões que você não consiga calcular o impacto daquela decisão. Não decida mudar de direção de uma hora para a outra, indique, por meio da seta, indique a direção que você quer tomar, com cuidado, evite o excesso de velocidade, se beber não dirija. Então, são aspectos muito simples que poderiam nos trazer um benefício muito grande e diminuir a dor que as famílias hoje têm quando perdem um ente querido num acidente de trânsito. E a situação do veículo, influi? Com certeza. A situação do veículo também será verificada em todas as abordagens. A situação de documentação em dia, a situação de iluminação do veículo, a documentação do condutor, tudo isso tem que estar em dia. E qual a orientação para aquele motorista que passou na estrada, viu um acidente? O que ele faz? Ele para, ele continua? A orientação é sempre ligar para o 911. 911. Às vezes, o motorista que se depara com um acidente, às vezes tenta ajudar as pessoas que estão envolvidas naquele acidente, tentando modificar o local do acidente e acaba gerando um trauma irreversível nas vítimas do acidente. Outro aspecto interessante da operação rodovida, principalmente, é a integração entre os ministérios. Então, o Ministério da Saúde também faz parte da operação rodovida e tem atuado de forma bem... De forma muito relevante. Então, o Ministério da Saúde, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, de posse dessa planilha com os trechos críticos, resolveu posicionar o SAMU, os representantes do SAMU, as viaturas do SAMU, nos locais mais próximos daquela... dos trechos mais críticos. Então, você privilegia aquela hora de ouro, porque nós sabemos que quanto antes o socorro chegar, nós teremos muito maior... o número de... a possibilidade daquelas vítimas continuarem vivas é muito maior. E as chuvas prejudicam também as estradas? Com certeza. O mês de dezembro também é conhecido pelas chuvas. Muitos acidentes agora foram ocasionados com a interferência das chuvas. Também, o motorista tem que ter um cuidado... tem que ser muito cuidadoso quando se deparar com a chuva, com a neblina, parar o veículo. Outra sugestão é não forçar o veículo. Se você não está conseguindo viajar, não está conseguindo identificar a rodovia, a chuva está impedindo a sua visibilidade, para o veículo e espere a chuva passar. Assim é mais seguro. Com certeza, com mais segurança. Viajar com mais segurança. Inspetor, agora eu gostaria que o senhor desse um conselho para quem estivesse em casa, planejando uma viagem de carro com a família. Qual o conselho que o senhor daria para essa família que vai dirigir de carro uma longa distância? O conselho que eu daria é exatamente esse. Planejar a viagem, identificar o trajeto, viajar com tranquilidade, não ter pressa de chegar ao local. Grande parte dos acidentes acontecem em locais ou quando você está chegando à sua casa, está retornando, ou quando você está chegando em um local que você conhece. Então, é comprovado que quando você está em uma região que você conhece, o seu nível de alerta diminui. Então, você acaba se envolvendo em um acidente. Então, mantenha o nível de alerta em todo o percurso da viagem, o cinto de segurança em todos os passageiros, inclusive nas crianças. E realmente manter um cuidado especial durante todo o trajeto. Atenção e segurança para ter uma viagem tranquila. Atenção e segurança para ter uma viagem tranquila. E tem uma placa que eu gosto muito, que é aquela que diz, na dúvida não ultrapasse. Com isso, respeitando todas as placas de sinalização, essa especificamente, sem dúvida alguma a gente vai reduzir, vai conseguir reduzir bastante o número de mortes nas rodovias federais. Ótimo, inspetor. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. E outras informações você pode obter no site da Polícia Rodoviária Federal. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.